. O futebol em si, para eles, é muito mais do que a gente está vendo aqui atrás. Você usa o futebol como uma ferramenta. E dessa ferramenta, uma criança pode ir para a faculdade, ou se tornar homem, mais responsável, tudo usando o futebol como ferramenta. Mexendo com o sonho deles, que todos eles querem te jogar na Copa do Mundo. Vamos, Júlia! Professor, o Pelé vai jogar? Eu falei, não, acho que não. Aí o Pelé estava do lado dele e falou, o que houve aí, professor? Ele perguntou se eu vou jogar. Ele perguntou se você ia jogar. E caso você jogar, eu falo que ia te dar as canetas. A gente falou assim, professor, você pode dar quantas canetas você quiser. Eu vou pegar cada um, vou dar uma na mão dessas crianças para escrever. Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! 3 a 1, 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 Brasil! 2 a 1, Brasil! 2 a 1, Brasil! 3 a 1, Brasil! 3 a 1, Brasil! 3 a 1, Brasil! 5 a 1, Brasil! 5 a 1, Brasil! 5 a 1, Brasil! 5 a 1, Brasil! A CIDADE NO BRASIL